Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer a tag 50%, que é sobre os livros que eu já li e sobre os que eu quero ler durante esse ano de 2017. Essa tag consiste basicamente em você falar sobre algumas coisas que você leu nesse primeiro semestre do ano e tem os melhores livros, os que mais me surpreenderam, os que eu quero ler no próximo semestre, os que eu não li, enfim, vocês vão ver aí ao longo do vídeo. A primeira pergunta é qual foi o livro que eu mais gostei de ler nesse começo do ano? Pra mim foi O Jantar Secreto, esse livro ele foi muito no começo do ano e eu sei que eu gostei muito dele porque na época eu fiquei muito surtado, eu amei muito esse livro. O segundo livro é a melhor continuação que eu li nesse começo do ano e esse eu também fiquei um pouco em dúvida, mas eu acho que o que eu mais gostei foi O Cidade de Vidro, que é o terceiro volume da série de Instrumentos Mortais, mas nesse aqui muita desgraça acontece e eu adorei, eu achei muito legal esse livro e eu estou muito ansioso pro próximo. A terceira pergunta é qual é o lançamento desse começo do ano que eu ainda não li e eu quero muito ler? Eu acho que, assim, todos os lançamentos que eu queria muito ler eu acabei lendo, então não tem nenhum ainda que eu não tenha lido e que eu estava desesperadamente para ler, então se você quiser me deixar alguma dica de qual livro eu possa ler, deixa aqui nos comentários. A quarta pergunta é o livro que eu estou muito ansioso para o segundo semestre e tem vários livros que eu estou muito ansioso. Eu estou muito, muito querendo O Sorriso da Hiena, que ele vai ser relançado agora, logo no meio do ano, assim, tipo, acho que é em julho que lança. Eu também estou muito ansioso pro livro da Thais, que é o Adrenalina Sombria, que também vai lançar agora pelo meio do ano. A quinta pergunta é qual foi o livro que mais me decepcionou esse ano? E eu acho que o que mais me deixou muito triste foi O Nova Era, que é a conclusão da trilogia Mundo Novo. Eu gostei do livro, eu gostei de como que terminou, mas eu estava esperando muito mais, até porque esse livro aqui, ele é muito fino comparando ao primeiro, então você percebe que isso aqui foi um pouco de enrolação, sabe? Então eu fiquei um pouco triste, mas continua sendo um livro muito legal. Em geral, eu não me decepciono muito com livros, porque eu só leio o livro que eu quero ler e que eu sei que eu vou gostar, então eu não perco meu tempo, mas quando é uma série, né, a gente não tem como muito prever esse livro, no quinto livro vai ficar bom. A sexta pergunta é qual foi o livro que mais me deixou surpreso esse ano? E sem sombra de dúvidas, num nível assim de surpresa que eu digo é de eu não imaginar e me surpreender muito e eu gostar muito e ser incrível e maravilhoso e que realmente rolou um plot twist que assim, minha cabeça explodiu, foi o livro Eu Estou Pensando em Acabar Com Tudo. Esse livro é maravilhoso, é incrível, eu não sei o quanto eu amo esse livro e eu emprestei o livro agora, então não tenho livro para mostrar aqui para vocês, mas o livro é incrivelmente incrível. A sexta pergunta é um autor que eu conheci agora ou que lançou o livro por agora e que eu já estou gostando muito e que quero muito ser amigo dele e para mim é a Nicola Wong, que ela escreveu o Tudo e Todas as Coisas. Eu li esse primeiro livro dela esse ano, então eu fiquei muito apaixonado por ela, eu gostei muito do jeito que ela escreve, eu gostei muito da mente criativa dela porque ela é muito louca para pensar nessas coisas aqui. E assim, diz a internet que o segundo livro dela, que é O Sol Também é Uma Estrela, é melhor ainda do que esse. Então, estou muito ansioso porque se eu já gostei muito desse livro, e falaram que esse livro aqui nem é tão bom, imagine o outro. A oitava pergunta é a quedinha mais recente que eu estou tendo por um personagem. E para mim, na verdade, não são um personagem, são dois, porque eles se completam como um, que é o Malek. O Malek, no caso, é o Alek com Magnus, que está presente dentro do mundo de instrumentos mortais. E a minha queda mais recente foi nesse livro. Eu quero ter um relacionamento igual eles têm, porque eles são maravilhosos, incríveis, e eles vão viver para sempre, porque eu tenho fé nisso. Eu tenho fé que o Magnus vai achar uma fórmula em que vai conservar o Alek e ele vai viver para sempre, e os dois vão viver para sempre juntos. A outra pergunta é o meu personagem favorito mais recente, e ele é o Ian, do livro Azeitona. Eu gosto muito do Ian porque ele parece comigo, só que ele é muito mais idiota do que eu, e ele também é muito mais engraçado do que eu. E assim, eu gosto muito dele. Quero muito ser amigo de Ian, mesmo ele sendo um pouco sem noção. A próxima pergunta é um livro que me fez chorar, e como vocês provavelmente já devem saber aqui, pela minha experiência no canal, eu não sou muito de chorar com livros. Mas, nesse primeiro semestre, tivemos tudo e todas as coisas, e olha só, não é mesmo? Eu não chorei, mas eu quase chorei. Principalmente no final, assim, mas enfim, quase foi. E o que quase foi, foi esse aqui. A décima primeira pergunta é um livro que me deixou feliz, e assim, eu não sei muito um livro que realmente tenha me deixado feliz por conta da história, mas um livro que eu fiquei feliz por ele existir é Lucas e Nicolás. Eu amei muito esse livro, é maravilhoso, e... É maravilhoso. Só isso, e só por esse livro existir, eu fico feliz. A décima segunda pergunta é a melhor adaptação que eu assisti de um livro, e pra mim foi a adaptação de A Menina Que Tinha Dons. Esse livro, ele saiu uns dois anos atrás, se eu não me engano, e o filme saiu no ano passado, só que o filme ele não rodou o mundo, ele ficou só num festival, não chegou nem no Brasil, no caso chegou, por meio da internet e por meios ilícitos, não é mesmo? Mas como ninguém é de ferro, a gente assiste mesmo assim. O livro e o filme são incríveis, de maneiras diferentes, e contam a mesma história. Eu achei isso maravilhoso, porque assim, eu não sei você, que já leu e já assistiu, mas eu tive uma percepção um pouco diferente lendo, e uma percepção um pouco diferente assistindo o filme. É a mesma história, só que tem um pouco de foco em algumas coisas diferentes. Mas no geral é a mesma coisa, e os dois são maravilhosos, e eu amei muito o filme, e no final do filme me explodiu a cabeça, e eu fiquei tipo pensando, e meu Deus, e se nós somos zumbis, e meu Deus, isso é uma metáfora pra vida, e blá blá blá, se vocês quiserem, posso fazer um vídeo aqui pro canal falando sobre isso. Então, não sei, deixa aqui nos comentários. A décima terceira pergunta é uma resenha que eu tenha gostado muito, que eu publiquei aqui nesse primeiro semestre, e eu não sei muito uma resenha que eu tenha gostado, mas eu acho que uma que eu gostei muito, e que não teve muita visualização, que vocês não deram muita bola, foi do livro Bunker. Eu amei muito esse livro. A décima quarta pergunta é qual é o livro mais bonito que eu ganhei ou comprei esse ano? E pra mim o livro mais bonito do ano até agora é O Atraidora do Trono. E a última pergunta são os livros que eu quero ler até o fim do ano. E assim, eu tô com uma meta que eu tenho que pelo menos ler mais um livro de Harry Potter, que no caso é O Enigma do Príncipe, e eu também tenho que terminar, ou tentar terminar, a série de Instrumentos Mortais, porque eu tô enrolando essas duas séries há muito, muito tempo. E tem vários outros livros de lançamentos que eu também quero ler muito, mas enfim, isso a gente vai vendo com o tempo. Esses aqui foram alguns dos livros que eu comentei com vocês hoje. Se eu não me engano, todos os livros desses aqui que eu citei tem resenha aqui no canal, então eu vou deixar aqui na descrição, e se ainda não tem resenha é porque vai lançar. Então, fica calmo que vai sair. E na semana que vem eu vou fazer um vídeo falando sobre todos os livros que eu li no começo do ano, pra vocês também me dizerem quais livros eu tenho que resenhar aqui no canal, porque não são todos os livros que eu faço resenha. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!